Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde! Sou a professora Eide de Ciências. Estou passando aqui para dar um recadinho para vocês, oitavo ano B e oitavo ano C. Bom, a aula passada, eu passei um texto sobre o sistema urinário e uma videoaula, certo? Essa semana não vai ser diferente. Estou passando um texto e duas videoaulas. Por que duas videoaulas? Porque uma complementa a outra. Isso mesmo. Bom, o que eu peço para vocês, pessoal, estarem lendo o texto e assistindo a videoaula. Gostaria muito, né, que vocês fizessem um resumo ou em tópicos no caderno de ciências sobre o que você mais achou importante na aula, tanto na leitura dos textos quanto na videoaula. Gente, eu selecionei uma videoaula muito boa. Eu assisti, eu gostei. Apesar que os nomes científicos, os nomes falados na videoaula referente ao sistema urinário são mesmo um pouco difíceis. Mas não vamos nos atentar a isso, ok? Vamos nos atentar no principal, na função dos rins, né? Na produção de urina, na formação de urina, que é isso que o rin faz. Ele filtra o nosso sangue, né? E algumas doenças também, certo? Então, esses nomes difíceis, esquisitos, não precisam decorar, ok? O mais importante é que vocês façam um breve resumo e mostrem o que entendeu, ok? E logo em seguida, copiar e responder as duas questões. Bom, o que vocês podem fazer, oitavo ano? Vocês podem estar imprimindo o conteúdo, né? Tem figuras, você pode também imprimir, xerocar as figuras, colar no seu caderno. Usem a criatividade de vocês, ok? Bom, está tudo explicadinho passo a passo no material, nas orientações que vocês irão receber. Outra coisa, vocês sabem que nosso plantão é de quinta-feira, das duas às 18 horas. Mas, se estiver com dúvida, não fique com vergonha ou com medo de perguntar. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp. E se você já fez todas as atividades, mande também no meu WhatsApp particular a foto da sua atividade. Com nome, número e série, por favor, tá? Espero que vocês tenham um bom trabalho. Espero todas as atividades de vocês. E é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais. Um super beijo.